É o Cruzeirão mais lindo do mundo em destaque, em nome de Betfair. Como Betfair e Cruzeiro o jogo é outro e tem apostas grátis toda semana. O Cruzeiro fecha hoje a preparação para o duelo desta quarta-feira contra a equipe do Flamengo. E amanhã tem jogo e é clássico do futebol brasileiro. Esse jogo marcado para o Independência às 9 horas da noite. O que pode fazer o técnico Fernando Diniz? Será que ele vai repetir a formação que foi a campo contra o Lanús e venceu e conseguiu essa classificação para a final da Copa Sul-Americana? É uma possibilidade. Até porque ele quer ver esse encaixe de Romero, de Wallace, também com o Matheusinho, com o Matheus Henrique, mais o Matheus Pereira. E pode ser que essa formação seja utilizada mais uma vez. Só que ainda não tem nada definido o treino de hoje que vai dar essa cara do Cruzeiro que vai a campo amanhã contra o time carioca. E é um jogo também importante para o Cruzeiro voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ainda não viu vitória com o Diniz no Brasileirão. E é também o que o torcedor espera, o que a Nação Celeste aguarda com certeza. Para falarmos também sobre Campeonato Brasileiro, porque está à venda o ingresso para o duelo contra o Cristiúma no sábado às 7 horas da noite no Mineirão. O Cruzeiro que tem essa venda então aberta para o Flamengo, mais de 15 mil torcedores já garantidos. E tem também essa venda contra o time catarinense e contra o Cristiúma no fim de semana. E para falar sobre Copa Sul-Americana, tem um detalhe importante. O Cruzeiro aguarda um posicionamento oficial da CBF, mas está para acontecer essa partida contra o Corinthians no dia 20 de novembro. É o duelo véspera do jogo contra o Racing no dia 23 pela Copa Sul-Americana. E esse jogo tem uma possibilidade de ser marcado pela CBF para às 11 horas da manhã no dia 20. E aí o Cruzeiro vai terminar essa logística de viagem rumo à Assunção no Paraguai. porque há uma exigência da Comembol que as equipes cheguem até às 11h59 da noite da quarta-feira e a preparação seja feita em Assunção. O Cruzeiro até sabe que vai treinar na casa do esportivo Luquenho, né? É Luque do lado ali de Assunção no Paraguai, então não tem problema nenhum. O Cruzeiro já fechou essa parte de logística. Então fica no aguardo da CBF para que essa partida seja confirmada na capital paulista. E aí é um feriado em São Paulo, dia da Consciência Negra, às 11 horas da manhã. Poderia ser importante até para os corintianos e cruzeirenses acompanharem o jogo válido pelo campeonato brasileiro.